Durante a Black Friday, os treslagoenses precisam ficar atentos aos golpes e propagandas enganosas da internet. O que parece barato pode resultar em prejuízos. Acompanhe a reportagem da Letícia Guimarães. A Black Friday é o período em que as lojas, principalmente as virtuais, prometem preços mais baixos para os consumidores. E alguns cuidados na hora de comprar pela internet são importantes para evitar cair em golpes. A atendente de farmácia, Sabrina Evelyn, conta que é consumidora assídua em compras online e que também fica atenta onde os produtos são comercializados. Não confiar na questão dos posts, às vezes, do Instagram, que lá tem bastante, aí aparece bastante promoção. Eu não costumo comprar por lá. Eu sempre vou no site tipo Shopee ou Magazine, que dá alguma segurança, que a gente consegue, de repente, algum estorno, alguma coisa depois. E sempre também que tem algum feedback, comentário que eu posso ler e ter ali uma noção que realmente vai dar certo a compra que eu fiz. Quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Esse é o olhar atento que os compradores devem ter ao escolher produtos pela internet. Para o advogado Edler Furtado, é importante que o consumidor desconfie de propagandas que abaixam muito o valor inicial do produto. Muitas das vezes, a pessoa busca só o preço. E é aí que o estelionatário ou a pessoa que está querendo te enganar, te fisga. Fisga com o intuito de quê? De te enganar e te ter o seu dinheiro e não te entregar um produto. Então, esse é o principal ponto, é pesquisar, verificar se o site é idôneo. Tem uma pesquisa simples que você faz no Google lá, pôr no nome da empresa, o site, vai ter lá, se já teve reclamações no Reclame Aqui, nos Procons. Então, você fazer todo esse cuidado antes de efetivar a compra. Apesar das orientações, o próprio advogado conta que caiu em um golpe de compras pela internet e detalhou como lidou com o processo. Houve uma época que eu tinha um produto em especial para fazer a compra. E a gente vinha pesquisando, né? E aí, dessa compra, eu encontrei. Minha filha até falou, pai, ó, tem o item que o senhor quer comprar que está na promoção com 80% de desconto. E aí, o que eu identifiquei? Falei, não, pesquisei. O site era confiável, era .com.br, tudo bem. Entrei lá, fizemos o cadastro, fizemos a compra. Nesse caso, o que aconteceu? A empresa que me vendeu, o terceiro, ele não tinha o produto. E aí, em sete dias, a empresa veio e cancelou essa compra. Me devolveu, me estornou o dinheiro no cartão. E aí, eu entrei em contato falando que eu não queria o dinheiro e que eu queria exatamente o produto para manter a integralidade da promoção, porque era 80% de desconto. Eu entrei no judiciário com a ação obrigando eles a fazer a entrega do produto. Depositei o valor em juízo, que era o valor do produto. E aí, com isso, teve o processo. Durante aí uns dois anos e pouquinho, deu final de causa. Eles obrigando a empresa a me entregar o produto. Como eles não tinham o produto, houve uma conversão. Em percas e danos, eles me pagaram o valor que seria do produto hoje. Então, eu juntei lá e fizemos um acordo ao final, eles me entregando. Então, caso tenha essa situação de uma promoção, que nesse caso eu identifiquei que a empresa queria o quê? Queria meus dados. Ela lança essas promoções malucas de 80% de desconto para captar os seus dados, para daqui a pouco te mandar mensagem ou, sei lá, até vender esses dados para terceiros, que a gente sabe que acontece muito. Para outros tipos de fraudes, como a famosa promoção metade do dobro, o advogado relata que buscar por ajuda profissional e registrar um boletim de ocorrência é essencial. O Código de Defesa do Consumidor é a lei que dá o respaldo para o consumidor. Ela é a principal lei que dá esse respaldo para o consumidor. Esse fato ocorre muito. É a falsa Black Friday, né? O que acontece? O consumidor que tem intenção de comprar algum produto na Black Friday, o que ele pode fazer? Sabendo que ela ocorre agora no final do ano, entrar nesses sites que tem as Black Friday e fazer prints do valor do produto que está ali, meses antes. Porque o difícil de tudo isso é a gente conseguir provar que a empresa praticou dessa forma, que a empresa utilizou-se nesse sentido de aumentar um mês antes e depois dar o desconto de 50%, entre aspas, é uma propaganda enganosa, né? Você tem como entrar com uma reclamação no PROCON, você tem como reclamar até mesmo num boletim de ocorrência, porque também existe dentro do Código de Defesa do Consumidor os artigos que indicam como crime.